O presidente da RAIUA pede aos professores que responsabilizem pela função como educadores. A missão e visão dos professores são preparar os recursos humanos mais qualificados no futuro. Os professores têm dever de ensinar e preparar bons recursos humanos para contribuir ao desenvolvimento nacional no futuro. A declaração foi apresentada pelo presidente da Autoridade da RAIUA, Arseno Peçambano, na margem do encontro sobre a orientação com mais de 80 professores contratados no Salão do Secretariado da Educação e Solidariedade Social em Oikusi. O líder da região, Oikusi, disse que os professores não têm competência de envolver-se num grupo partidário, mas sem servir o cidadão no processo de ensino. Segundo a Secretaria da Educação e Solidariedade Social, Abelina da Costa, os materiais da orientação de dois dias são disciplinas de serviços, leis de função pública, regime da carreira de docentes, currículo, entre outros. Os 82 professores são resultados do recente recrutamento. Polino Marques não ér-te-te ali.